Esses dias que me pegou muito de surpresa, porque eu não pensava em falar sobre isso, nunca. E quem está me ouvindo aqui vai entender rápido. Me ajuda a falar isso. Fale comigo com força, diga, quem conhece o meu momento não tem noção da minha história. Tome muito cuidado com quem aplaude o seu momento. Porque essas mesmas pessoas talvez não aplaudissem sua história. Então escute. Escute, escute, escute. Ei! Quem aplaude o teu momento Raramente aplaudiria tua história Pois eles não conhecem teu sofrimento Se apegaram só ao teu momento de glória Quer saber, isso não é novo Isto sempre aconteceu Com os nossos pais na fé Aconteceu assim E apesar de serem escolhidos Homens santos cheios de Deus Suas histórias tiveram seus momentos ruins Quem aplaudiria Davi Pelo adutério que cometeu É que você só lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato que cometeu É que você só lembra Quando o mar abriu E Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história Poucos se interessam em saber Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando e Deus escrevendo Você caindo e Deus escrevendo Se levantando e Deus escrevendo Cabeça quente e Deus escrevendo Atormentado e Deus escrevendo Eu posso profetizar Eu posso profetizar? Devante a mão pra receber Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá Não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até sumir Na memória Mas há um Deus no céu Que não despreza Que não despreza A tua história Quem aplaudiria Davi Pelo adutério Que cometeu É que você só lembra Quando o gigante Ele derrubou Quem aplaudiria Quem aplaudiria Moisés Pelo assassinato Que cometeu É que a gente só se lembra Quando o mar abriu Israel passou É sempre assim O momento é o que importa A história poucos Se interessam em saber Eu vou falar Mas Deus te viu Mas Deus te viu Mas Deus te viu Quando você bateu na porta Bateu, chorou, insistiu E ninguém veio atender Mas Deus estava escrevendo Você chorando E Deus escrevendo Você caindo E Deus escrevendo Se levantando E Deus escrevendo Cabeça quente E Deus escrevendo Aperreada E Deus escrevendo Ele nunca abandonou você Quando você chorou Ele estava lá Quando você parou Ele estava lá Quando você sorriu Ele estava lá Quando você caiu Ele estava lá Não importa quem Não quer saber Ele sabe Ele viu E gosta de você O momento pode até Sumir da memória Mas há um Deus no céu Que não esquece Tua história Vou repetir até você entender Um momento pode até Sumir da memória Mas tem um Deus no céu Que não despreza Tua história Glória Glória